Oi meninas, estou aqui no meu quarto, agora arrumando o quarto, né? E agora eu só vou fazer uma decoração aqui na minha cama, né? Vou fazer uma decoração aqui, esse desenhozinho aqui tá limpinho, já joguei um proveitinho no colchão que graças a Deus, meu colchão ele não cheira mais mofo, né? Porque eu mandei o rapaz me dar uma limpada nele, né? Eu não coloquei aqui no vídeo, mas ele veio com aquela máquina poderosa e deu uma limpada bem pesada aqui no meu colchão. Então eu não tenho mais, graças a Deus, problema de o colchão tá cheirando mofo, aquele que você faz o produtinho em casa e não resolve, pra mim não resolveu esse produtinho, né? Aquelas misturinhas que faz, faz isso, faz aquilo, pra mim não deu nada certo. A limpeza tinha que ser na máquina mesmo, pesada, né? Pra tirar o odor, o cheiro, tudo que tinha no colchão, né? A gente compra o colchão novo, mas também ele vai passando os tempos, né? Vai ocasionando esse pobreminho. Então, pra mim não resolveu esse produtinho, eu fazia alguns produtinhos, passava no colchão e colocava lá fora. Ah, ficava o dia inteiro no sol, quando eu voltava, passava umas horinhas, ele voltava o odor de novo, o cheiro. Então, já vamos resolver do jeito que era pra resolver, né? Então agora eu vou pegar e vou colocar aqui minhas coisinhas, né? Na cama, pra decorar a cama. Tô segurando aqui vocês. Graças a Deus, já tô quase finalizando a limpeza da casa. Eu vou colocar aqui, porque eu tenho aqui algumas decorações, pra fazer uma aposta bonitinha hoje. Vou deixar vocês aqui, ver se vai dar certo. Vocês vão lá pra dar uma... uma limpada já no chão, que eu não vou mostrar pra vocês. O que que eu fiz? Eu... vou colocar essa blusa pra dentro, porque depois eu coloco um cinto. Coloquei esse, eu não tenho aquele... que eu tenho lá no meu serviço. Mas eu coloquei uma meia desse lado, velha, e outra meia desse lado. Vou passar no chão, porque, gente, não dá pra... Eu passei no colo, mas só que... Fica que ele parece cabelo, alguns pelinhos que incomodam, né? Uns pelinhos aqui que me incomodam. Ó. Aí eu não faço dar uma racolinha aqui, ó. E ele vai tirando. Meia velha. Meia velha é o que mais... que a gente tem na casa. É meia velha. Ah, Deus, meu Deus. Sabe que Jesus tem que... Agora, o que eu vou fazer? Vou levantar um copo pra vocês aqui, pra vocês terem a visão de mim também. Agora eu vou pegar, vou fazer... Minha cama, ó. E me dá uma arrumadinha aqui, ó. Né? Vou fechar de mim. Esse copo, ele está lindo. Vou arrastar aqui a cama. Coloquei esse vasinho aqui na janela. Depois eu mostro pra vocês mais de perto. Vou passar a cama aqui pra tirar a cama. E vai sair do mesmo. Não sei se dá pra vocês verem. Mas que não sai da lixa, não é? Eu falei que eu ia colocar tudo branco. Mas não, gente. Eu vou colocar uma coisa. Porque... Não, mas... Ah, que grinta é o que eu falo, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Essa coxa linda é tudo que eu me comprei. Não foi no Veste Casa. Agora, antes de eu colocar... Vou colocar esses dois aqui que eu já tenho feito também. As fronhas. Olha que grintinha. Essa aqui eu comprei nas pernas do cano. Nossa! Essa faz tempo, né? Você melhor. Essa aqui. Vou colocar aqui. E o outro, o Veste Casa. Vou dar mais uma arrumadinha. Agora, eu vou colocar... Esse daqui, né? A parte de cima. Vou colocar a linha pra lá. E esse aqui, mais aqui. E aí, deixa eu aumentar aqui a voz. Porque... Tem ninguém que... Ó. Ó. Ó, acho que é um pouquinho, né? Agora, eu vou colocar esse aqui. Gente, peludinho, branco. Dá uma quebrada. E agora, eu tinha que pegar a mesma cabra. Mas, já que eu não tenho nada com o meu peito, eu vou colocar essas duas aqui, ó. Que faz parte da cortina. Mas só que eu tirei a cortina. O joelho. Ah, sei. Assim. E essa. Vou colocar aqui. 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 Eu vou... Olha lá como ficou, gente. Deixa eu mostrar aqui mais coisa pra você, ó, só que eu tenho que ir arrumar ainda mais no zíper, né, correndo assim, direitinho do zíper. E não ficou muito na liseira, deixa eu dar uma olhada e na salinha. Aí eu coloquei esse peludinho aqui na cama, ó, que graça. O que eu vou fazer? Já que não ficou, eu vou pegar, vou ter que colocar duas mofadas mesmo. Vou pegar essa azulzinha aqui pra Isabela, vou pegar essa aqui, né, e hoje eu quero um pouco do, quando eu quero mudar assim alguma coisa, o que eu faço? Eu pego uma e outra, aí fica só três ali no sofá, assim. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Essas duas, eu venho aqui na cama da minha filha, né, vou pegar duas aqui que está organizadinha. Duas, que é essas duas pretinhas aqui. Abaixo a cama. Vou tirar essa. Acabando essa aqui. A minha filha fazendo ali no negócio. Vou tirar essa. E aí Vou colocar aqui. E aí E vou tirar essa. E aí E aí E aí E aí Eu coloquei algumas palavras na minha esposa de casa, porque minha casa estava muito apagada, tá? Não dá. Imagina o outro, faço decoração, vou ajeitando, arrumando, né? Vou pegar um pouco de motivação, ó, vou colocar, ó, nesse aqui. Bonitinho, pessoal? Então, eu tenho que passar mais, acho que eu tenho que passar mais, né? E a gente coloca aqui, parece que tá bom, quando chega no vídeo, pra fazer o... E assim. Tá bom. Fica meio esquisitinho, ó, aquele vídeo, mas pra mim, tá bom. Essa aqui fica meio... Acho que eu tenho o meu toque, gente. Tem um ovo, mas é coisa... Ó, ficou bonitinho, né? Tá arrumadinho, gente, ó. O vizinho que chegou. Tomara que é. Ó, aqui no quarto da Isabel, ela também já ficou assim, ó, né? É a organização do final de semana. Tá bom? Ó, tá bom. Organização do cortinho dela, né? Cortinho da Isabel. Aqui na cozinha, a louça tá ali, mas, graças a Deus, tá organizada também. Deixei tudo organizadinho, ó. Tá vendo, gente, ó? Tudo limpinho, tá tudo arrumadinho. Graças a Deus. Tomara que continue assim. Aqui no banheiro, né? Não importa não. Não se liga não, gente, porque é o vizinho, né? Lavei todo o banheiro hoje. Mostrei aqui no vídeo. Deixa eu colocar assim aqui. Ok, depois eu vou pra lá. Ó, tá tudo organizadinho também. Tudo arrumadinho. Né? Aqui eu também vou arrumadinho. Aí em cima coloquei todos os papéis higiênicos. Né? Arrumei, lavei tudo essa parte. Tá vendo? Gente, hoje eu tenho uma arrumada na minha casa também, né? Ó, porque os papéis higiênicos, as coisinhas tudo arrumadas. Né? Deixa eu deixar aqui, né? A toalhinha tá aqui, só a toalha. A gente fica até lá. A toalha tá aqui desse lado. Né? Deixa eu passar mais um pouquinho. Ó. Tudo arrumadinho, tudo organizado. Meu patrão, meu patrão. Falta tanta casa no meu patrão. As coisas lentes. Acho que aqui eu tenho uma arrumada também, as coisas. É um pezinho aqui. Deixa eu pegar. Ó. Falta também no meu cabelo. Meu cabelo demais. Então, aí é assim. Aqui do arrumadinho, a cozinha. Eu já falei pra vocês. Olha a danosada. Esse paninho eu falava que dá muito a fã de café. Vocês viram aí que o café da manhã é o meu vídeo. Aqui do vídeo de escola, que já tá meio lixo. Ai, gente. Tudo arrumadinho, as coisas. Aqui do... Os seus devidos lugares. Né? E depois eu vou... Esquerda eu vou deixar aqui. Tá bom? Agora o papo também ficou organizadinho. Né? Olha lá. Aqui. É a luz. Eu fiquei arrumando. Olha isso, gente. Fica tudo arrumadinho. Dei uma limpada no guarda-roupa, que tava manchado nas portas, né? Dei uma adenizada. Aqui o negócio é se tirar a pele. Deixa eu tirar só de pinho aqui da Isabela. Do quarto da Isabela. Do quarto da Rissa. É que eu não dei a luz, né? Mas é isso, ó. Tá tudo limpinho. Capetinho ali. Né? As coisinhas, ó. Tudo arrumadinho. Limpeu o espelho. Né? Muito organizado. Isso. Uma casinha simples, mas... Eu gosto de limpar e decorar. E ela estava precisando. De uma... Reviva-me. Eu tô aqui pro chão, ó. E aqui eu continuo, né? Lavando as minhas roupas. Coisinhas tá ali, panchão pra lavar. O negócio tá lá de... Coisa cheia a roupa. Né? Aí. E as mofadas, né? As coisinhas. Tá bom, gente? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Né? Muito obrigada. Deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Né? Dê um joinha. Tá bom? Muito obrigada. Se inscreva, gente. E deixe aí seus comentários. Beijo, meninas. Fica com Deus. Bom final de semana pra vocês. Né? E eu vou ficando por aqui. Tchau, meus amores. Meus amigos e minhas amigas. Fiquem com Deus. E até.